No final do século XIX, a maior parte das riquezas estavam na mão dos proprietários rurais. E a cultura da terra fora durante séculos, feita pelo gestão. O carro veloteiro que enriqueceram algumas regiões do país, era ainda pouco numeroso. Em 1978, depois de uma intensa campanha abolição no Estado, a libertação veio. Os proprietários se acharam pobres de repente. E a produção se desvanejou. Na verdade, o preso representava força de trabalho capital. Enquanto podia rastar em sala de leite, escofava. Largava o couro na unha do feitor. Velho e estasado, acabava lentamente no canto da senzala. Mas ainda assim tinha valor. Valor modesto, constituído pela recordação de serviços prestados. Por conselhos que haveria prudente, oferece a mocidade prudente. Por histórias de traposo, na rádio das crianças. O medo da unha até morrer, ela foi sentida de irmão. Isso desaparecerá em 1885. Uma forria dos escravos sexagenários. Presente pequeno. Já em setembro de 1871, uma leste herida de morte, a instituição milenária. Libertada dos filhos e mulheres escravos. Uma vez que era suporte de senhores. Evidentemente, mas desgraça a prazo. Restava a esperança de cada um liquidar seus negócios com vagas. Adaptar-se a uma nova ordem econômica. Procurar algum comprador de gênero e transformar a alimentadoria. O capital humano que se desprecia. Não houve tempo. A liberdade chegou de supeção. E várias pessoas despertaram, ricas. Em 13 de maio de 1888. E adormeceram arrumidados. O mais provável é não ter adormecido. Muita aflição, muito choro e cabelos arrancados. Picote do peitor ia descansar. Os engenheiros do Nordeste ficariam de favor. A família seria ao perder, nesse dia, amizade segura. E se nós não tivéssemos perdido, pouca utilidade, elas teriam daí em diante. Seriam amizades de pobre. Amizades incômodas.